Você sofre com dor crônica? Sente que essa dor crônica tem afetado sua qualidade de vida, tem afetado seu prazer de viver, tem limitado seus passos, dificultado seu sucesso profissional, contato com sua família, tem dado menos alegria? Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de dores crônicas. Meu nome é Márcio Passo, sou médico no Trollum, também trabalho com a medicina integrativa, e no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de dores crônicas. E semanalmente eu estou postando vídeos novos aqui no YouTube. A dor crônica é toda dor que tem uma duração superior a 3 meses, ou uma dor que está ligada a uma doença crônica, como câncer, HIV, e uma doença que não tem cura e que de longa data. Isso é o que caracteriza a dor crônica. Nem toda dor tem um diagnóstico firmado pelo médico. Existem doenças como a fibromialgia que não tem uma causa específica da dor, entre tantas outras. E essas dores têm afetado milhões de brasileiros. Eu recebo no meu consultório uma grande quantidade de pacientes queixando de dor, fazendo acompanhamentos com ortopedista, fazendo fisioterapia, tomando uma série de medicamentos analgésicos, indo sempre à urgência por conta dessas dores, que de fato, como eu falei no início do vídeo, têm afetado a qualidade de vida dessas pessoas. Pacientes, mulheres, idosas, que já não conseguem mais pegar os netos, não conseguem brincar com os netos, têm dificuldade de se locomover pela casa, e consequentemente vai perdendo inclusive o prazer de viver. Uma pessoa que acorda com dor, vive com dor, perde o prazer do alimento, perde o sabor que aquele alimento te dá. Isso vai afetando a qualidade de vida como todos, inclusive afetando muitas vezes a relação com o próximo. Como o indivíduo pode ter uma relação boa com o seu vizinho, com o seu companheiro, com o seu familiar, se está sentindo dor. A dor aumenta o cortisol, aumenta o hormônio de estresse, a pessoa fica mais irritada, fica mais cansada. Muitas vezes o paciente não consegue dormir à noite, não consegue dormir à noite porque sente dores, essas dores acabam prejudicando sua noite, que por consequência acaba prejudicando o dia. Quanto mais cansada, mais irritabilidade e mais dor. Isso vai gerando um processo inflamatório, e muitas dores não têm uma causa específica, ou têm até uma causa específica, mas a resposta que o paciente sente, a sensação de dor, acaba sendo muito superior ao que é apresentado naquele exame de sangue. E vai no médico, troca de médico, toma todos os medicamentos, faz todos os processos, e não consegue melhorar. E por que isso, doutor? Porque essas dores têm afetado cada vez mais tantos brasileiros, tantas pessoas a nível mundial, não só brasileiros, europeus, americanos, asiáticos. O mundo tem sofrido cada vez com dores crônicas, cada vez mais. E isso está muito ligado a processos inflamatórios. Então, a medicina tradicional, ela se baseia muito em tratar os sintomas, em buscar uma causa básica, que tem que ser buscado, sempre tem que buscar a causa da dor, mas tem que entender que o paciente é como um todo. O paciente não é apenas a dor, o paciente não é apenas o osso, o tendão, a articulação, é um conjunto. E a alimentação, o processo inflamatório em que esse indivíduo se encontra, é fundamental para o tratamento da dor. Então, muitas vezes, o paciente tem uma dor articular, secundária a uma doença autoimune, secundária a uma artrite reumatóide, secundária a qualquer outro tipo de artrite, é feito o tratamento com o corticoide, é feito o tratamento com os anti-inflamatórios, é feito o tratamento com a fisioterapia, tem-se um alívio daquela dor, mas logo em seguida a dor volta. Ou muitas vezes volta até pior. E passa-se o tempo, passa-se três meses, já passa a ser considerada uma dor crônica, e muitas vezes uma dor que dura anos, uma dor que dura décadas, e que vai limitando a qualidade de vida desse paciente, dessa pessoa. E por que isso? Porque se o paciente está inflamado, e é importante destacar que toda dor é sinal de que há uma inflamação. Ou seja, toda dor, seja ela por doença autoimune, seja ela por alguma doença como artrite reumatóide, seja ela por algum trauma, seja ela um enxaqueca, seja ela qualquer, toda dor é secundária a um processo inflamatório. E esse processo inflamatório tem que ser tratado. Então não adianta simplesmente, ou pelo menos não é o ideal, tratar a dor apenas com o medicamento analgésico, que vai controlar a dor naquele momento específico. É importante sim usar o analgésico, sou totalmente favorável ao analgésico, para controlar aquela dor, para resolver aquele momento de dor. concordo e recomendo o tratamento fisioterápico, recomendo o tratamento cirúrgico, quando necessário. Mas é importante entender que o paciente é como um todo. Então se o paciente se alimenta mal, se o paciente tem desequilíbrios hormonais, o paciente está altamente inflamado, apenas utilizar a morfina, apenas utilizar o opioide, apenas utilizar o tramal não vai resolver. Eu tenho pacientes que eu recebo na minha clínica, inclusive com depoimentos, que eu tenho salvo no Instagram, que eu tenho salvo nos stories, pacientes com uma mudança de vida tremenda, na medida em que o paciente é avaliado como um todo, em que o tratamento analgésico é preservado, o tratamento analgésico é mantido, mas não só ele. É também avaliada a alimentação desse paciente, é avaliado se o paciente tem algum desequilíbrio hormonal, metabólico, alguma carência vitamínica, que possa estar comprometendo esse sistema imunológico, que possa estar piorando a produção de radicais livres, radicais livres que vão potencializar essa dor, e o paciente vai sentir mais dor, interneucinas inflamatórias estarão aumentadas, aumentando a sensibilidade à dor desse paciente. Então como, doutor, você trata, sob a ótica da medicina integrativa, como é feito o tratamento da dor? O tratamento da dor é feito desinflamando o paciente, e há marcadores nos exames de sangue, nos exames laboratoriais que nós pedimos, que é possível, através desses marcadores, além da clínica, avaliar. E aí entra uma ressalva que é importante, o médico, a essência do médico, a essência da medicina, é tratar o paciente, não é tratar apenas o exame. Então, eu tenho pacientes que têm dores crônicas, de longa data, e muitas vezes o médico avalia apenas o laboratório, avalia apenas o raio-x, avalia apenas a tomografia. Então o paciente, ele sente uma dor lombar de longa data, de meses com essa dor, já caracterizando uma dor crônica, mas o paciente tem a ressonância normal, o paciente tem a tomografia normal, o paciente tem um raio-x normal, e por conta do exame de imagem estar normal, simplesmente é considerado que o paciente não tem nada, mas o paciente está sem dormir de noite, o paciente está irritado, o paciente já está tendo um comprometimento familiar, o paciente já está começando a perder o prazer de viver com aquela dor intensa, chata, ou muitas vezes até de forte intensidade, que vem comprometendo a sua qualidade de vida dia após dia. Mas quando o médico se baseia apenas no exame básico, ele acaba esquecendo do paciente. E é importante entender que os exames, como o próprio nome fala, são exames complementares, complementares ao diagnóstico clínico, complementares à clínica do paciente. Então, como eu havia falado inicialmente, toda dor é sinal de que o paciente está inflamado, seja dor de cabeça, seja enxaqueca, seja dor abdominal, seja uma dor causada por uma topada, por algum trauma, toda dor indica que há um processo inflamatório, que pode ser um processo inflamatório local, como nesse exemplo de uma topada, você tem um processo inflamatório naquele local, daquele trauma específico, ou você pode ter um processo inflamatório sistêmico, que aí nesse caso tem que ser avaliado a parte metabólica, hormonal, para poder ter essa avaliação geral do paciente. E uma vez avaliado a condição clínica do paciente, uma vez avaliado a clínica do paciente, avaliado a queixa do paciente, existem sim marcadores laboratoriais que vão apontar se o paciente está inflamado ou não. Então, quais são os marcadores principais que eu utilizo no meu consultório, na minha clínica, na avaliação do paciente? A ferritina, inclusive terá um vídeo novo em que gravarei, falando a respeito da ferritina. A ferritina é uma proteína de fase inflamatória, que quando está muito aumentada, é indicativo de que há um processo inflamatório. Há outras nuances, há outros detalhes, que devem ser avaliados com a ferritina alta, que eu vou falar no vídeo que lançarei mais à frente. Mas já fica essa informação agora. A ferritina alta pode ser sinal de que há um processo inflamatório. Ácido úrico aumentado também é sinal de processo inflamatório. Então, muitas vezes é falado que ácido úrico, apenas a carne vai aumentar o ácido úrico, a proteína da carne, o feijão, a purina, a bebida alcoólica, a cerveja, também vai aumentar, até porque a cerveja é inflamatória. Mas processos inflamatórios gerais também vão aumentar o ácido úrico. O COVID, por exemplo, uma doença altamente inflamatória, aumenta os níveis de ácido úrico, como também aumentam os índices de ferritina. Homocisteína é outro marcador inflamatório que a gente avalia. Fibrinogênio é outro marcador inflamatório. PCR é ultra-acessível. A proteína ser reativa também é um marcador inflamatório. VHS. Então, são marcadores inflamatórios que, quando estão presentes, indicam que o paciente está inflamado. E aí cabe ao médico fazer essa investigação, buscar a causa do processo, buscar a causa desse processo inflamatório, que pode ser, e muitas vezes é, alimentação. Então, alimentação rica em açúcar, alimentos altamente industrializados, altamente processados, tendem a aumentar esse processo inflamatório. O corpo vai responder a isso, aumentando esses marcadores laboratoriais e causando dor. Alimentos como o leite, tem um vídeo, vou deixar aqui o link do vídeo do leite, para que vocês possam estar acompanhando. Eu falo do processo inflamatório gerado pela caseína, gerado pelo excesso de lactose presente no leite, além de hormônios que muitas vezes há nesses leites, também gerando todo um processo inflamatório. Excesso de atividade física também causa dor. Todo atleta de alto rendimento tem dor pelo excesso de exercício físico. Assim como também a falta de exercício físico, aquele paciente sedentário, também pode ter dor, já que o músculo, o sistema músculo esquelético, ele foi desenvolvido, ele foi projetado para estar em constante exercício, para estar em constante movimento. Então, se você não pratica atividade física, você vai ter um rejecimento da sua musculatura, você vai estar impedindo de ter um desenvolvimento muscular, e isso sim vai também acabar atrapalhando o seu desenvolvimento. Então, é importante entender, e esse é o meu principal objetivo com esse vídeo, entender que a do crônica, ela não está ligada apenas à doença específica, à doença ortopédica, à doença eumatológica, à doença ginecológica, à doença neuronal, não é isso. A do crônica, ela afeta todas as áreas da medicina, porque todas essas doenças crônicas podem levar à dor. Mas o que há de comum em todas elas, é que há um processo inflamatório. Então, se a mulher está tendo muitas dores pela endometriose, ela pode estar tendo dores pela endometriose, também tem um vídeo aqui em que eu falo a respeito da endometriose, então, se você quiser entender um pouco melhor a respeito do aspecto inflamatório da endometriose, do aspecto hormonal, podem estar assistindo esse vídeo em que eu falo a respeito da endometriose. Mas se o indivíduo tem endometriose, por exemplo, se a mulher sofre com a endometriose, e é apenas feito tratamento hormonal, mas não é corrigido o processo inflamatório ligado ao estilo de vida dela, ligado aos hábitos alimentares, ligado ao alcoolismo, ligado ao tabagismo, ligado ao consumo de açúcar refinado, atividade física, desequilíbrio hormonal, metabólico, vitamínico, ela não melhora da endometriose. Ela vai estar tomando anticoncepcional, que eu não concordo muito, mas fica tema para um novo vídeo, e não vai melhorar. Não vai melhorar porque ela continua inflamada. Então ela vai estar fazendo o tratamento padrão para endometriose, para enxaqueca, como eu tenho recebido e recebo uma grande quantidade de pacientes com enxaqueca, com dores, tomando uma série de medicamentos, e tendo uma melhora pontual. Uma melhora pontual naquele momento em que toma aquele medicamento. E não tendo uma melhora verdadeira daquela dor. Por quê? Porque são pacientes que continuam se inflamando. E aquele pãozinho rico em glúten, aquela tapioca de alimento de alto índice glicêmico, também tem vídeo que eu falo a respeito da tapioca, aquela cerveja, aquela bebida alcoólica, o tabagismo para quem ainda fuma, tudo isso vai ter um reflexo na sua saúde, na sua imunidade, no processo inflamatório. Então, o que eu quero colocar aqui é que se há um tratamento adequado em que a gente consegue corrigir, em que a gente possa focar o nosso tratamento nas correções hormonais metabólicas e principalmente em desinflamar esse paciente, o paciente vai ter uma melhora. Então, o primeiro ponto é mudar a alimentação, hábitos de vida. Mas também há estratégias que a gente pode estar utilizando para desinflamar esse paciente que eu utilizo no meu protocolo, no protocolo MP, que são protocolos injetáveis ou orais à base de fitoterápicos com o objetivo de desintoxicar. Então, há uma série de trabalhos científicos apontando, por exemplo, os benefícios do resveratrol, que é um flavonoide presente na casca da uva, o efeito do resveratrol em desinflamar o organismo, o ácido alfa-lipoico, que pode ser utilizado tanto oral quanto injetável, mas injetável ele tem um efeito muito mais potente porque ele é convertido em um antioxidante poderosíssimo que é a glutationa. E a melhor forma de conversão é venosa porque a glutationa é extremamente reativa e ela vai reagir se ligando aos radicais livres presentes naquele organismo que são geradores de estresse oxidativo. Estresse oxidativo que vai gerar dor. Então, existem várias estratégias de manipulados que a gente acaba utilizando, além do resveratrol, além do ácido alfa-lipoico, a cúrcuma, entre tantos outros protocolos que nós podemos estar utilizando, mas a base principal, que é o principal objetivo do vídeo, é entender isso. Não adianta apenas tratar o sintoma. Não adianta. Tratar o sintoma não vai resolver. O paciente vai ter uma dor controlada, corrigida, naquele momento específico. Logo em seguida, o paciente vai voltar à urgência. Logo em seguida, o paciente vai voltar ao seu analgésico. E é importante também ressaltar que o uso crônico de analgésico pode trazer consequências. O uso crônico de tramal pode levar a uma hepatite medicamentosa. Eu já recebi pacientes aqui na minha clínica com a função hepática extremamente alterada após o uso crônico de tramal, de uso de medicamentos à base de opioide. Paracetamol também afeta o fígado. Inclusive, pode levar até a uma hepatite fulminante se houver o consumo de álcool associado. Então, é importante entender que esses medicamentos analgésicos são importantes. Eu recomendo esses medicamentos analgésicos. Não sou contra. Mas eu sou contra a utilização isolada apenas desses medicamentos. Então, como é feita muitas vezes a medicina? É baseada apenas no uso do medicamento analgésico por ele, isoladamente ele, sem levar em conta a realidade do paciente, sem levar em conta como está a saúde desse paciente. E a base da medicina, na minha opinião, é tratar o paciente. Não adianta tratar apenas o dedo do pé. Tem que tratar o paciente como um todo. E essa é a lição, esse, na minha opinião, é o principal objetivo da gravação desse vídeo. Procurar tratar o paciente como um todo. Porque só dessa forma o paciente vai ter sim uma melhora da docrônica. E a docrônica pode sim ser muito melhorada. Em alguns casos, a depender da gravidade da lesão que o paciente tenha, não é possível reverter completamente. Em muitos casos, infelizmente, o paciente vai ter que viver com dor, a depender da doença crônica, a depender do estágio de doença que o paciente esteja. Mas em todos os casos, vai haver melhora. Isso eu posso garantir. Se o paciente for tratado como um todo, em todos os casos, vai haver um percentual de melhora. Pode não ser de 100%, porque como eu falei, depende muito do estágio, do câncer, da doença, da artrite, se já há deformação, se não há. Depende muito de cada caso. Mas em todos os casos, vai haver uma regressão, pelo menos, da intensidade dessa dor. Mas apenas quando o paciente for avaliado como um todo, e não apenas a medicação em si, não apenas aquele ponto especificamente. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá o like, curta o vídeo. Aproveita, já segue o canal, já vê os demais vídeos. É sempre um prazer estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho